Oi, eu sou a Meira Medeiros e hoje eu vou fazer uma coisa muito estranha para mim Que é passar batons de cores diversas Eu desafio você a encontrar uma foto minha usando um batom colorido Quer dizer, você pode até encontrar uma ou duas Mas eu realmente não sou aquele tipo de pessoa que sabe usar batom colorido Porque primeiro eu não sei me importar com batom Na primeira mordida que eu dou numa comida e no primeiro gole que eu dou numa bebida Eu consigo borrar completamente o batom na minha cara inteira Eu nunca vou esquecer de um dia que eu estava de batom vermelho E eu cheguei em casa e eu tinha uma listra vermelha na minha testa Sim, eu sou esse tipo de pessoa Porém, todavia, entretanto, eu estava assistindo o canal do Tavião Que é coisas que nunca vivi ou evitei viver, uma coisa assim Que ele faz coisas que ele nunca fez E eu falei assim, e nessa mesma semana que eu estava assistindo um monte de vídeos do canal dele Eu ganhei um monte de batom de duas marcas de cosméticos E eu já tinha outras aqui em casa também Eu pensei assim Cara, eu nunca uso batom diferente Porque eu estou sempre acostumada a usar os mesmos batons Os batons que eu uso normalmente são dessas cores aqui Nossa, eu me sentindo muito modela Muito blogueira de moda, olha aqui Normalmente são essas cores de batom que eu acabo usando Sempre nude e rosado E chegaram pra mim cores muito doidas Tipo cinza Sério, gente, cor cinza Tipo, hum, cadê aquele lá? Ai, será que eu já perdi? Esse vermelho tomate Esse roxo escuraço que parece preto E eu falei, mano, eu vou experimentar todos esses batons Eu sei que eu vou achar horrível todos Porque eu não gosto mesmo Eu sei que eu vou me achar muito estranho com esses batons Talvez eu não goste Porém, eu vou gravar esse vídeo pra ver se vocês gostam Enfim, é sempre bom, né, gente? Às vezes a gente tem aquele negócio na cabeça, na cabeça Nossa, eu não faço tal coisa Eu não faço tal coisa E aí a gente usa e fala, olha, não é que ficou bom? Eu duvido que algum vai ficar bom Mas eu vou tentar pelo menos, né? Eu sempre dou essa recomendação pros outros Porque eu nunca uso essa recomendação pra mim mesma Aliás, eu sou a mestra em dar recomendações pros outros E essas recomendações seriam muito legais se eu utilizasse elas na minha vida Porém, eu nunca uso mesmo Eu sou bem esse tipo de pessoa Enfim, voltando aqui São essas aqui as cores que eu tenho E eu vou colocá-las uma a uma Nessa necessaire que já virou pochete No Rainha da Gambiarra que você pode assistir aqui Já virou pochete e bolsa E vamos sortear Vamos começar com um batom preto Da 25 de março Um batom super escuro Dessa marca que chama Max Love Roxo escuro Batom cinza da NYX Batom roxo da Dylos Vermelho tomate da NYX Roxo meio rosa também da Dylos Um roxo super escuro Parece preto da Avon Color Trend Vamos ver esse daqui, gente Vamos lá Vamos sortear um Ai, gente Roxo da Dylos Vamos experimentar esse batom Oh meu Deus do céu Pior que eu não sei passar batom E ai, o que vocês acharam? Eu vou fazer aqui uma pose pra gente comparar depois, beleza? É muito estranho, gente É muito estranho, gente Me ver de batom Será que esse foi a Leca? Ai, esse batom é da Leca Ela só me emprestou Mas eu vou perguntar pra ela Se ela me dá Vou tirar agora o batom E vamos para o próximo Vou usar 5 batons, tá, gente? Ou 5 é muito? Acho que eu vou usar uns 4 E ai, vocês vão deixar aqui embaixo qual batom que vocês acharam mais legal E por quê? O número 1, que é esse Amor, vem aqui sortear um batom Sem olhar Uuuuh, foi muito ousado, hein? Batom cinza da NYX Nossa, gente Tava com muito medo E ao mesmo tempo muito curiosa Para saber como é ficar esse batom Vamos nessa Mano, isso aqui não tem como ficar bom, não É hacker Quando eu ganhei esse batom Eu procurei na internet Meninas que usaram ele E meu, achei animal e lindo Só que ai Eu tô vendo aqui Que eu não tô nada parecida Com essas meninas Que estavam usando esse batom Acontece muito com vocês? Vocês compram uma coisa Que achou lindo Com uma pessoa E você compra pra você Ficou horrível? E aí, gente O que vocês acharam desse batom cinza? Olha Até que não tá de todo um mal Tá bem exótico Não sei Bem exótico E bem trevoso também, né? Mas eu não sei Se tá Cagado do jeito Que eu imaginei que estaria Tô me surpreendendo Tô me surpreendendo, gente Esse aqui é o batom 2 Bom, segundo batom exótico Mas não tá de todo um mal Será que eu tô sendo uma pessoa Muito exótica agora Que eu não tô me achando estranha Com esses batons? Vamos pro próximo Morro de medo de tirar E aí esparra mais na cara inteira Igual fiz lá com a Lorelay Não, num vídeo que a gente tira maquiagem Então, próximo batom Olhando, né? Olha, não tô olhando, hein, gente Hum, esse batom de bala É o único batom que não é líquido daqui Da Avon Vamos lá Esse roxo escurão Parece com o primeiro batom, né? E eu também Gente, eu tô gostando de todos os batons? O que será que tá acontecendo comigo? Será que eu tô meio que sei lá De repente É o meu... Como chama aquilo? É o meu signo ascendente Que tá mandando em mim agora? Porque eu não tô achando ruim, não Na minha cabeça, gente Vai ficar ridícula E eu tô gostando Ficou super legal Super combinou com a minha sobrancelha Esse é o batom de número 3 Ralf, por favor Para de lamber o seu pé Não, você não vai ficar aqui enquanto eu gravo o vídeo Agora tá lambendo Pronto Para! Já foi essa cor de batom Vamos para a próxima Eu tenho essas daqui Eu vou olhar agora, né? Porque tipo, já usei muita roxa Eu acho que eu vou pegar essa daqui Que é esse vermelho super diferentão E eu acho que é só Esses outros aqui são parecidos, né? Vamos lá O vermelho aqui é da... Ah, eu vou deixar todos os batons Aqui na descrição, tá, gente? Hum... Essa cor eu não estou gostando Estou me sentindo um pouco A velha da praça é nossa Vocês gostaram desse? Eu não sei se eu gostei Achei que tá estranho, eu não sei Tem um fator que eu não sei passar batom direito, né, gente? Também tem isso Que a gente tem que levar em consideração Às vezes não tá bom Porque eu passo igual o meu nariz Ah... Pelo menos, olha, gente Teve um... Eu gostei dos três primeiros Esse daqui foi o único que eu não gostei muito Mas a cor é linda Tipo, se eu não tivesse a cara assim, ó Se fosse só a minha boca Eu acho que eu ia gostar assim E esse foi o batom número... 4 Eu usei esses quatro batons aqui E eu não sei qual foi o meu preferido Eu acho que... Pera aí, deixa eu tirar isso aqui Ah, eu preciso dar uma notícia pra vocês Vocês sabiam que eu estou na segunda temporada de Entubados Que vai passar no canal Sony A partir do dia 5 de setembro? Pois é, tá? Eu e mais um monte de gente legal lá E se eu fosse você, eu não perdia Inclusive, a Maga Moura que tá lá Ela fica bonita com qualquer batom Tipo, ela tem uns batom verde e azul E fica muito legal nela Então, a partir do dia 5 de setembro Duas vezes por semana Uma hora por dia Ao vivasso Vai estar Eu, Maga Moura, Cid, Leo Strom Da Camila Loures Tiago Pascolotto É... A Fabi Santina E o Rato Boa Chute Espero que vocês gostem E torçam muito por mim lá Nesse reality show De youtubers E digital influencers Não esquece de deixar aqui nos comentários Qual foi o batom que você mais gostou em mim Qual foi o batom que você mais gostou pra você E aí você me fala, né? Às vezes, de repente Você viu aqui uma cor de batom Que você acha que fica ótimo Que ficaria legal Eu testar e tal Avisa também aqui Que eu vou testar E eu mostro nos meus stories Ou no meu Snapchat Ou no meu Instagram Enfim, é só você me seguir Nas minhas redes sociais Que você vai poder conferir Qualquer outro batom Que eu vá usar na minha vida A partir de hoje Porque eu gostei, gostei Olha aqui, ó O Flamingo dos batons Vem me mostrar Que... Quebrou Não, quebrou Vem me mostrar Que esses três batons Aqui, ó Ficaram da hora Eu vou tentar Usar um hoje Vamos ver Muito obrigada E se você não se inscreveu Ainda no canal Se inscreve Porque tem vídeo toda terça Quarta e quinta Ao meio Dia e meia Eu, Ralfinho e o Bertô Que vai estar por trás das câmeras, né? Vai estar aqui nesse canal Esperando vocês Um beijo Tchau 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 Tchau